8 de setembro, feriado na cidade de Cocal do Sul e a cidade recebeu na data de hoje a visita do governador em exercício Moacir Sopelsa. Ele veio à cidade acompanhado de secretários de governo acompanhado de vereadores, também de ex-deputados também alguns candidatos para a presente eleição a polícia militar presente, autoridades em geral e também grande parte da comunidade cocalense o detalhe é que o governador em exercício veio ao Cocal do Sul para assinar a ordem de serviço de duplicação da SC-108 a rodovia que liga a cidade de Cristilma até Uruçanga passando aqui por Cocal do Sul será construído aqui um anel de contorno viário a obra orçada em 225 milhões de reais o governador almoçou na cidade de Cocal do Sul depois do almoço ele saiu com o prefeito e algumas autoridades para conhecer o local percurso que a estrada vai passar aqui na nossa região a estrada que começa a ser construída ali nas proximidades do Mampituba depois do Mampituba em direção ao Cocal do Sul na rotatória do anel de contorno viário a partir de ali vai começar esta obra o governador recebeu a imprensa na coletiva e explicou na sua opinião o valor dessa obra sem dúvida nenhuma eu quero cumprimentar a todos cumprimentar toda a nossa gente aqui do Sul do Estado é uma obra sem dúvida nenhuma de muita importância ela tem importância econômica, ela tem importância social ela tem importância do desenvolvimento a SC-108 que é o contorno de Cocal do Sul a duplicação de Uruçanga a Criciúma é um investimento de 225 milhões em 16 quilômetros Cocal do Sul hoje nessa quinta-feira pode dizer que está feliz e nós estamos mais felizes ainda porque temos aqui um governador um governo que de fato é um governo municipalista eu visitava com o prefeito aqui mais de 30 milhões de convênios com a prefeitura municipal aqui de Cocal do Sul e assim é em todos os municípios e essa rodovia é muito tempo que ela é esperada e ela é uma rodovia necessária ela vai inclusive cuidar da vida das pessoas nós temos aqui o prefeito municipal nós temos aqui o nosso ex-deputado Edinho nós temos o secretário da Casa Civil do governo do estado Juliano tínhamos há pouco aqui deputados é o governador eu estou governador em exercício o governador ele está licenciado devido a campanha política senão ele estaria aqui e a gente tem que reconhecer o trabalho que esse governo vem fazendo nesses três anos e meio eu digo para vocês que eu estou na política eu já fui vereador em Concórdia fui prefeito estou no sexto mandato de deputado estadual convivir com governos de diversos partidos nós nunca tivemos nós nunca tivemos tantos investimentos em municípios em infraestrutura sem fazer financiamento com os impostos que os catarinenses pagam e o governo do estado realiza as obras não são investimentos porque os maiores não ganhá e o governo do estado